Música A Rede Minas e a Rádio Inconfidência, que fazem parte da empresa mineira de comunicação, realizam uma série de entrevistas com os candidatos ao governo de Minas Gerais. Eu sou a Aline Scarpone, apresentadora do Jornal Minas. E eu sou Desirê Miranda, repórter da Rádio Inconfidência. Juntas vamos conduzir essa série de entrevistas e, para isso, convidamos os dez concorrentes ao governo do Estado para apresentarem propostas para as três áreas apontadas em pesquisas recentes, como as de maior interesse do eleitor. São elas economia, saúde e educação. Cada candidato tem dois minutos e meio para apresentar suas propostas. As entrevistas são gravadas e exibidas sem edição. A ordem de exibição, assim como as regras da série de entrevistas, foram definidas em reunião com os assessores de campanha. Hoje a gente conversa com a candidata Indira Xavier, do Unidade Popular. Indira Xavier atuou na Coordenação Nacional do Movimento de Mulheres Olga Benário. Também fez parte do Comitê Latino-Americano e Caribenho de Mulheres. Atualmente atua na casa de referência a mulher Tina Martins. Seja muito bem-vinda, candidata. Vamos começar falando aqui sobre saúde. No plano de governo, a senhora aponta a necessidade de reconhecer e valorizar saberes ancestrais do SUS. O que vem a ser isso exatamente, candidata? Olá, agradecer o espaço em nome da Unidade Popular pelo Socialismo, para a gente poder trocar um pouco sobre as nossas propostas. E quando a gente fala sobre o reconhecimento dos saberes ancestrais, é entendendo que antes de nós existiam povos originários, quilombolas, indígenas, negros escravizados, que produziram ciência, que produziram cura e que hoje se perdeu na história com essa lógica de que toda doença precisa ser tratada de forma farmacológica. Então, é reconhecer esses saberes, trazendo para dentro da rede, nos espaços em que for possível utilizar, obviamente, mas criando essa conexão entre a natureza, os saberes, os conhecimentos ancestrais e a nossa saúde. Mas quando a gente fala de saúde também, é importante a gente falar sobre a ampliação dos investimentos em saúde, sobre a garantia da aplicação do mínimo constitucional no SUS hoje, portanto, fortalecer o SUS, garantir uma política de regionalização de hospitais no Estado de Minas Gerais, porque hoje uma parcela significativa do nosso Estado precisa andar quilômetros até ter acesso a um hospital, a um posto de saúde, porque não há uma política de investimento e ampliação dos serviços de saúde, assim como garantir novos concursos públicos para suprir as demandas da saúde, que são muitas, garantir o piso nacional dos trabalhadores e trabalhadoras em enfermagem, garantir o fruto da luta e da organização dessa categoria, que foi tão fundamental no nosso país, nesse momento de pandemia, então, portanto, a devida valorização desses profissionais fazem parte do nosso plano de governo, assim como o fortalecimento da rede FEMIG, da FUNED, enfim, e também garantir uma política de Estado que dê a prevenção para que a gente possa não precisar gastar tanto com saúde. Isso significa dizer que uma política de saneamento, porque hoje uma parcela do nosso Estado padece da ausência de saneamento básico, de tratamento de esgoto, uma política habitacional, enfim, de meio ambiente, de cultura, porque todos esses impactos incidem na saúde da população, assim como a garantia de emprego. Então, a gente pensa num programa de saúde que ele vai para além e se conecta com todas as condições de vida necessárias para que a população de Minas Gerais possa gozar de saúde plena com o Estado, provendo os investimentos necessários e os equipamentos necessários para que isso aconteça. Agora, candidata, a senhora fala também no seu plano de governo para a educação nos saberes dos povos originários, nos saberes antigos, fala também sobre descolonização do ensino das escolas e também sobre revogação do ensino médio, que aí já seria uma coisa mais no plano nacional. Como é que a senhora pretende colocar isso em prática caso seja eleita? Olha, quando a gente fala em descolonizar o sistema educacional, é exatamente porque hoje ele parte de um princípio de que os saberes, eles são impostos por quem escreve a história. E, na verdade, existem povos que resistiram, que lutaram, que precisam ser valorizados nos saberes. E, como disse Paulo Freire, a gente precisa levar em consideração o ambiente, o meio onde cada aluno está inserido, a realidade objetiva dele, para poder fazer essa conexão com a educação, para que ela possa, de fato, fazer sentido para esse aluno. Então, ela não pode ser uma educação desconectada dessa realidade, que não leve em consideração. E, quando a gente fala do combate à revogação do ensino médio, nós, enquanto governos, não somos obrigados a aplicar todas as medidas que estão previstas nessa reforma do ensino médio imposta pelo governo federal. Portanto, o governo irá tomar medidas, sim, para fazer esse combate, para não assegurar a implementação, porque é um processo que tira a capacidade criadora do que deveria ser as escolas, que esvazia as escolas, que não oferece, de fato, educação em tempo integral para os alunos. E nós podemos pegar o Estado para dar educação integrada para esses alunos, para os estudantes, para que eles possam conhecer a estrutura do Estado e, nisso, se formarem. Então, a gente pode ter alunos que, num turno, vão estar estudando dentro de sala de aula e outro estarão em uma das empresas públicas, seja processamento de dados, sem mig, aprendendo essa qualificação profissional para que o próprio Estado possa absorver e dar uma perspectiva para esses jovens. E mais, é importante a gente falar sobre a aplicação do piso nacional dos trabalhadores e trabalhadoras em educação, que foi conquistado fruto da luta dessa categoria e que hoje não é aplicado no nosso Estado. Ampliar, garantir os recursos públicos para a educação, garantir concursos públicos para suprir a demanda dos trabalhadores em educação, investir na educação faz parte do nosso programa de governo para que a gente possa ter uma educação conectada com a realidade e que possa atender a necessidade do conjunto dos trabalhadores, trabalhadoras e dos estudantes da comunidade em educação no nosso Estado. Então, o nosso governo visa investir em educação, fazer novos concursos públicos, aplicar o mínimo constitucional e ampliar esses recursos em educação e revogar, sim, o ensino médio. E nós vamos até as últimas consequências porque nós não vamos aceitar a militarização das escolas, a implementação de O.S. nas nossas escolas porque isso é privatizar a educação e o governo que está comprometido com a juventude não pode privatizar. Agora, candidata, falando um pouquinho sobre economia, Minas possuem uma dívida de cerca de 150 bilhões de reais com a União. A situação se agravou muito econômica aqui do Estado, por causa da pandemia e a senhora tem falado da necessidade de suspender o pagamento da dívida pública e se eleita, eu queria saber o que a senhora pretende fazer para equilibrar as contas. Olha, é um absurdo, né? O nosso Estado deveria ter recebido cerca de 130 bilhões da União, né? E ele abriu mão desse recurso recebendo apenas 5% dele em oito anos. E aí é difícil o governo dizer que está quebrado quando abre mão de tantos recursos assim que são devidos. E isso é porque a lógica do governo não é de aplicar os recursos públicos a serviço do povo. Então, quando a gente pensa, quando a gente apresenta, na verdade, a revogação dessas medidas, né? Seja da não adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal, porque representa a privatização das empresas públicas e o não investimento em áreas sociais, mas também rever a lei Candi, que hoje é a maior responsável por isentar as grandes empresas que sugam do nosso patrimônio e que não deixam impostos para que o Estado possa investir minimamente nas áreas sociais faz parte do nosso programa de governo. E nesse sentido, suspender o pagamento da dívida pública e fazer uma auditoria cidadã dessa dívida, ou seja, trazendo o povo para poder debater aonde esses recursos devem ser investidos para que a gente possa garantir que esse valor, que hoje é cerca de 50% do orçamento do Estado, ele possa estar a serviço do nosso povo, a serviço das áreas essenciais no nosso Estado. Então, rever o regime de recuperação fiscal, suspender a aplicação da lei Candi e cobrar os impostos devido que o Estado tem. A União faz parte do nosso plano de governo, assim como taxar as grandes fortunas, aplicar impostos progressivos, porque não é justo que o nosso povo trabalhador pague mais impostos do que os empresários, os ricos, aqueles que já sugam o suor e o sangue no nosso povo fazem aqui, porque, na verdade, eles não pagam e nós não podemos admitir isso. Então, um governo comprometido com o povo precisa trazer o orçamento para a ordem do dia e trazer o povo para debater sobre esse orçamento, onde aplicar esse orçamento, e o justo é que quem recebe mais pague mais e que o Estado não abra mão de impostos para quem explora o nosso Estado às custas de deixar o nosso povo à margem, porque isso significa dizer que não há investimentos em saúde, em educação, em que mais de 3 milhões e meio de mineiros passam fome hoje, porque não há a política de saciar a fome do nosso povo. Então, nós precisamos ter um Estado comprometido com isso e significa acabar com esse desmando que é praticado em relação ao orçamento público, em relação à economia do nosso Estado. Obrigada, candidata, pela sua participação e pela gentileza da entrevista. A Empresa Mineira de Comunicação promove essa série de debates com o objetivo de estimular a cidadania. Eu também agradeço muito a participação aqui da senhora e a nossa intenção é promover a informação responsável e ajudar você a escolher o seu candidato de forma consciente. Até a próxima!